E aí galera da web, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Pra quem não me conhece, eu sou a Amy, bem-vindos ao canal Hoje Eu Resolvi Mudar E hoje eu vou contar sobre comprinhas que eu fiz na 25 de março e ali na zona cerealista, mercadão e etc Eu fui lá pra comprar algumas coisas que eu tava precisando, mas gente, aquele lugar é uma tentação, entendeu? Não sou de ferro, né gente? Então eu acabei cedendo Quando você vai na 25 de março, tem uma rua que chama Ladeira Porto Geral Você entra nessa ladeira e vai direto, atravessa a 25 de março e vai, 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 vai Depois vira à direita, você vai chegar do lado do mercadão municipal de São Paulo Aquele lugar é uma tentação, assim, é tipo, eu tive que sair de lá, assim, porque senão eu ia cometer uma loucura Gente, eu adoro queijo, e aquele lugar pra queijo, meu Deus do céu Frutos do mar, assim, milhares Eu fui lá e acabei comprando duas bandejinhas de salmão defumado Pra quem não sabe, eu tô numa dietinha agora, tá? Tô aqui, filme forte com meu marido É, porque a gente tá querendo perder umas medidas Mas não foi por isso que eu fui lá Eu fui lá porque eu fui na zona cerealista, que fica em frente, tá? É uma rua que tem vários empórios E lá eu comprei uma série de chás Quem quer fazer dieta, precisa substituir refrigerante, aquela cerveja, substitui suco de caixinha Eu gosto muito de chá e é uma coisa que eu consigo tomar sem açúcar, sem adoçante, sem nada Eu fui lá, então, e comprei um saco imenso de capim cidreira Que é erva cidreira Isso aqui gelado, gente, é maravilhoso Comprei o chá de hibisco Um pacotão também Que dizem que é emagrecedor Não sei, mas eu gosto do sabor Maravilhoso E esse aqui que eu comprei pra experimentar Que eu não sei, que é tipo maçã desidratada Você pode comer ela Ou você pode fazer chá maravilhoso E aí na onda dos empórios eu acabei comprando umas azeitonas Comprando uns queijinhos desidratados Comprando arroz negro Comprei pra aqueles dias, assim, que você precisa de uma besteira muito assim Eu comprei isso aqui, gente, que também é maravilhoso Isso aqui é chips de banana salgado É tipo batata frita, só que não é batata É banana Maravilhoso Aí saindo lá da zona cerealista eu voltei pra 25 E aí na 25 eu fiz umas comprinhas também Eu não sei direito o endereço dos lugares, tá? Essa da loja aqui que eu fui é a Angel Biju, ó Fica na 25 de março mesmo É uma super loja de bijuterias e tal E tava rolando uma promoção, né? Porque eu sou a garota da promoção, entendeu? Garimpo mesmo E encontrei esses brinquinhos aqui, ó Isso aqui imita uma escama de sereia E é meio furta-cor, tá vendo? Achei esse outro aqui Que é tipo um furta-cor, prateadinho, assim Muito bonito E esse outro aqui que parece um cascozinho, assim É um pouco furta-cor, mas é mais puxado pro azul e pro roxo Mas eu comprei esse aqui pra combinar com esse colar maravilhoso Ah, sim Esses aqui eu paguei R$2,00 cada um Então, aquele último eu comprei pra combinar com esse colar bafônico Que, meu Deus, eu bati o olho nele Meu, no vídeo não tá tão bonito como ele é Eu achei incrível Essas miçanguinhas roxas-verde Que é meio furta-cor Eu adoro essas coisas dessa cor E ele é muito leve, gente E amarra, ó Com esse cordão Então fica assim um negócio muito... Tcharanga, assim, sabe? Fica muito bonito Esse daqui eu paguei R$20,00 Aí eu fui numa outra loja Também na 25 de Março Só que essa eu não sei o nome, gente Eu comprei esse kitzinho aqui de criança, gente Eu achei tão meiguinho E tem uma cor bonitinha, assim Uma cor pastel, sabe? Aí eu encontrei lá essas Tattoo Shocker aqui Peguei essa rosa florescente e essa outra colorida E eu paguei R$3,00 em cada uma Isso aqui eu tava precisando, gente Que são tic-tacs coloridos E foi R$3,00 Nessa loja também tinha itens em promoção Brincos a R$1,00 Então eu comprei esse aqui de bola Tipo uma pérola rosada E comprei mais dois, galera Amarelo e um rosa Porque eles provavelmente também brilham no escuro Eu comprei também essa tierinha aqui de flores, gente Eu queria fazer uma eu mesma Mas a preguiça e a falta de tempo Acabam adiando isso e eu nunca consigo fazer Então eu comprei essa tierinha aqui Olha que graça, gente Olha isso Não é fofa? Eu paguei nela o quê? Foi R$8,00 Acho que foi isso Que tal? Comprei outra headband Essa foi set Ela é cheia de strass Ela é de um material bem levinho Eu achei bem interessante Vou mostrar pra vocês agora com mais detalhes Ela fica assim, ó E é bem charmoso Eu achei muito legal pra utilizar E minha última compra é na 25 de março Que foi lá na galeria Pagé Comprei um carregador de pilha Que vem com duas pilhas carregáveis E mais duas pilhas carregáveis dessa marca Mox Porque, gente, o meu mouse é bluetooth E a cada duas semanas eu tenho que trocar de pilha Então não vale a pena usar pilha normal A pilha, cada um desses eu paguei R$18,00 Então no total foi R$36,00 E a última coisa que eu comprei foi Um mecanismo pra você prender assim nos lugares Você dobra, desdobra e tal Tá meio duro, gente Porque tá novinho e eu não vou desdobrar agora Porque eu tenho uma câmera Só que eu não utilizo ela porque ela não tem visor, gente Porque é uma câmera tipo Cybershot Então eu quero voltar a utilizar ela Já que eu não tenho uma câmera profissional Só que eu preciso ver se tá gravando direitinho e tal Então eu comprei isso daqui pra fazer tipo um retrovisor E nessa parte aqui eu vou colocar um espelho Que aí eu consigo posicionar ela atrás da câmera E ver direitinho se tá gravando, se não tá Se tá bem focado e tudo mais E esse kitzinho aqui eu paguei Acho que foi R$15,00 Bom, galera, essas foram as minhas comprinhas Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixem aqui nos comentários se vocês quiserem saber Um pouco mais de alguma coisa que eu comprei e tal E é isso aí, gente Beijinhos da Amy e até o próximo vídeo Tchau, tchau!